Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê o coração não sente O corpo responde minha alma não mente Sonda agora esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se achegar E fazer morada, e fazer morada Espírito Santo mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê o coração não sente O corpo responde minha alma não mente Sonda agora esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se achegar E fazer morada, e fazer morada Espírito Santo mora em mim O meu coração é o teu lugar O meu coração é o teu lugar Faça morada Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim O meu coração é o teu lugar O meu coração é o teu lugar Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim